Carro Vendez, agora aqui no binário do Indigo Número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, quer levar para casa um carro de qualidade, e o que é melhor, parcelado na promissória, então vem para a Melville Automóveis, afinal de contas, a Melville Automóveis vende para você, o seu próximo carro, com parcelamento na nota promissória, isto mesmo, sem consulta, o SP6 Serasa, não dá para perder, vale a pena, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Chevrolet Prisma Max, é 1.4, ele é completasso, o ano é 2011, neste, você vai dar uma entrada, que pode ser o seu carro semi-novo, e o restante, faz parcelado na nota promissória, isto mesmo, parcelamento na nota promissória, sem consulta, o SP6 Serasa, aqui não tem SP6 nem Serasa, olha só a segunda oferta, eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Figa de Palha 1.0, este é um economy, ele é completasso, o ano é 2014, neste, você vai dar uma entrada, isto mesmo, uma entrada, e o restante é parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SP6 nem Serasa, vem para a Melville Automóveis, aqui da Negócio, bom, rápido e fácil, mais uma super oferta, Chevrolet Classic NS, este é 1.0, ele é completasso, o ano é 2014, neste, você dá uma entrada, isto mesmo, que pode ser o seu semi-novo na troca, e mais, o restante, você faz parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SP6 Serasa, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Figa de Palha 1.0, este é um 2012, único dono, motor 1.0, é economia no bolso, neste, você dá uma entrada, e o restante, faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SP6 Serasa, então quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis, tem o seu próximo carro, com parcelamento, na nota promissória, e mais, sem consulta ao SP6 Serasa, então não perde tempo, e vem para cá!